Bom, é um investimento por alto, tá? Por alto. Eu quero hoje mudar o gramado de São Januário, eu sou um abastado, eu tenho muito dinheiro e quero trocar o gramado do meu estádio, do meu clube, que eu tanto amo. E hoje, chegando com meio milhão de reais, eu faço um estádio novo e eu estou colocando aqui. Você falou de 2011 com um grande patrocinador, que foi a Brama. A Ambev acaba de renovar o contrato com o Vasco por mais 12 meses, colocando mais 50% de ganhos nesse contrato. E dentre as metas está reformar, fazer reformas estruturais que não aparecem muito para o público, mas o gramado talvez seja, porque em 2011 o gramado de São Januário foi totalmente trocado por iniciativa da Ambev. Ela fez a troca do gramado, o placar eletrônico, aquele alambrado da arquibancada, foi tudo feito pela Ambev à época. Pode ser que isso aconteça. Hoje, qual é o investimento por alto, sem assertividade? Ah, é tanto X, certinho. E a segunda? Muita gente acha que é melhor partir para o gramado sintético. Coloca grama sintética porque não tem tanto custo. Isso é mentira? É enganar ou é uma realidade? O gramado sintético daria muito menos dor de cabeça, Arthur? Vamos lá. São questionamentos muito interessantes. Vamos lá. Primeiro, em relação ao sintético. O gramado sintético era muito, muito, muito ruim na época em que, portanto, na década de 90, e tem melhorado paulatinamente. Hoje nós já temos gramados sintéticos de qualidade bastante razoável. Ainda não é nada perto de um bom gramado natural, tanto é que você vê na Europa, na Ucrânia, na Rússia, em países que têm condições climáticas extremamente severas, ainda assim, majoritariamente há uma opção pelo gramado natural. O gramado sintético é usado como exceção. Ainda não é uma regra, mesmo onde há um impedimento muito severo em relação ao gramado. O gramado sintético pode ter algumas vantagens, nomeadamente quanto ao pisoteio, mas ele, por exemplo, inicialmente eu lhe falei, por exemplo, o custo. Se você for comprar grama bermuda ou grama esmeralda aí para plantar na sua casa, você vai pagar R$ 7,8 um metro quadrado. Se você vai comprar uma boa grama sintética, você nunca vai pagar menos de R$ 30 um metro quadrado, R$ 40 um metro quadrado. Uma grama sintética de boa qualidade para gramado esportivo. Não estou falando daquela grama sintética que é só o carpetinho de 11, 12 milímetros de altura, só para aquilo ficar verde. Você tem que preparar uma base, você tem que trabalhar com amortecimento, que pode ser cortiça, pode ser borracha moída, você tem que fazer cobertura de areia. Quer dizer, o gramado sintético, ao contrário do que as pessoas pensam, primeiro, na execução, se você pegar o item só gramado, esquecendo base, drenagem, só o gramado, ele é mais caro. É a primeira coisa. Depois, a vida útil de um bom gramado, não existe uma limitação. Ela pode durar 20, 30, 40 anos, se for bem mantida. Você pode querer trocar a superfície porque existem novas variedades genéticas mais interessantes, por cor, por suporte, pisoteio. Mas, portanto, para mim, a grama sintética ainda perde na qualidade final, ainda perde no custo inicial. E depois, perde na longevidade. E também na sustentabilidade. Porque quando você arranca aquele gramado para colocar outro, o que você faz com aquele plástico que você arrancou? É um problema para o meio ambiente também. Tudo isso é equacionável e com a tecnologia tem vindo a melhorar. Mas hoje, se você me perguntar se eu prefiro hoje um bom gramado natural ou um bom gramado sintético, o gramado natural ainda é melhor. Tanto é que você, nos grandes gramados, nos melhores gramados do mundo, não há nenhum que seja sintético. Todos são naturais. Esse é o primeiro ponto. Agora, em relação a custo. O custo é muito variável, Flávio. Você está me perguntando quanto é que custa um carro. Vamos comprar um carro? Tá bom. Quanto é que custa um Uno Mille da década de 90? E quanto é que custa uma Mercedes zero quilômetro? Então, um gramado pode ter também essa variação percentual de valor. Você pode gastar 8 ou 10 milhões de reais para fazer uma boa implantação de gramado, um gramado top, e pode gastar 1 milhão de reais por ano na manutenção. Como você pode gastar 300 ou 400 mil reais para trocar o gramado e comprar ali uma máquina de corte, ter dois ou três funcionários, e gastar 15 mil, 10 mil reais por mês na manutenção. Não há um valor fixo, cada caso é um caso. Eu acho que quanto mais estudado em termos específicos, por exemplo, não interessa, por exemplo, para um clube que não tem um grau de investimento alto ter um gramado como o do Corinthians, por exemplo. Não vale a pena, porque é um despêndio bastante grande. Agora, se você está na Série A, tem jogadores de primeira qualidade, vai mandar jogos importantes, que vão ser televisionados, que envolvem a imagem do clube. Tudo que você investir ali, tudo que você investir nesse palco vai te trazer retorno.